Deixa eu mexer, tá bom? Isso aí é complicado. Aí já tá no ao vivo. Agora o chat. Deixa eu achar. Aqui, ó. Deixa eu pegar meu óculos aqui, senão... Tá vivo já. Eu vejo, né? Aqui é o chat, ó. Aí aperta aí e aparece. Isso, vai aparecer nas pessoas. Chat ao vivo. Alô, gente. Boa tarde. Deixa eu ver. Onde que veio o zap aqui? Deixa eu ver o que eu tava na câmera. Aqui, isso. Aí. Tá bom. A câmera aqui. A câmera tá aqui. Nesse lado aqui. É. Alô, gente. Boa tarde. Boa tarde a você. Eu quero abrir o pavelo. O chat. Aí. Onde que ele aparece? Ao vivo, chat. Estão visível. Alô? Ah, que só vai aparecer o chat quando alguém falar alguma coisa. Ah, é? É. Se alguém falar, já aparece. Ah. Obrigado. Boa tarde para todos. Estou aqui ao vivo, né? Na nossa assistência técnica. Quero dizer a vocês que faz muito tempo que eu não faço uma live. Beleza? Muito mesmo. Muito mesmo. O meu notebook aqui deu um pequeno problema. Já consertei. Tá tudo em ordem. Quero dizer para vocês aí, meu. Muito obrigado. Por tudo esse tempo aí, não é? Nós estamos juntos aí. Espero que vocês estejam tão bem aqui como nós estamos desse lado de cá. Graças ao bom Deus nós se protegemos bem. Trabalhamos o tempo todo aqui, ó. Fazendo assistência técnica para todos, não é? Desejo para todos aí que todos tenham aí, né? Dessa mesma forma que estamos desse lado de cá muito bem, não é? Quero informar, não é? Que com tudo isso a gente vai tendo tempo para poder programar nossa vida, mudar nossas vidas. E aqui estou, bem vivo, consciente, tomando bem cuidado, não é? Estou aqui com a minha loja aberta, como vocês podem ver aí, ó. Está aberta. Está certo? Mas tomando todo o cuidado possível, não é? Estou aqui atendendo a calçada, não é? Nosso balcão aqui chegou ao extremo, né? Está bem na porta. Está certo? O atendimento ao público aqui não é muita gente, não é? Então temos aí a segurança de trabalhar. O meu gerro, não é? É que faz atendimento no balcão. Mantendo a distância sempre. Está certo, gente? Quero dizer, tem muita gente aí que pede para mim o zap, não é? O famoso zap. Quero informar que está aí no título, não é? O meu zap para todos aqueles amigos e amigas, irmãos e irmãs aí do nosso Brasil e do nosso planeta Terra aí. Que quiser alguma informação, bater um papo, dizer alguma coisa aí. Agora eu tenho o zap aí, certo? Eu havia dito, não é? Sempre disse que como eu tenho 16 canais hoje, está certo? 16 canais na YouTube, beleza? E tinha, ainda tenho, ainda continuo tendo um pouquinho de dificuldade de ter o zap, porque vou começar a aprender agora, né? Uma nova geração, um novo entendimento, uma nova comunicação, dá o seu like. Não se esqueça de apertar aí e deixar o positivo para a Macros Messi, beleza? É... Quero informar, não é? Nunca parei. Tenho meus 16 canais. Tenho 13 canais, não é? É... Que eu trabalho nele, meus 13 canais eu trabalho diariamente, praticamente. É... Quem me acompanha sabe, não é? Então eu tenho o canal específico aí para micro-ondas. Quem quiser aprender micro-ondas, não é? É... É muito bom, micro-ondas é uma... É uma coisa muito legal para aprender, ganhar seu dinheirinho, é... Ter uma profissão. Então eu, desse lado aqui, sei que meu tempo... Deixa eu pôr aqui o celular aqui, posso pôr aqui, né? Pode, melhor pôr essa. É, vou pôr essa. Isso. Aí, isso. Deixa eu pôr ele aqui. Obrigado. Quero um pouquinho, deixa eu me ajeitar aqui para poder... Precisa dar um negocinho mais pesado, hein? Pera aí. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Aí! Agora sim. Aí eu posso conversar com vocês, é matar minha saudade, né? Tô cabeludo, tá vendo, gente? Muito cabeludo. É... Estou esperando passar esse confronto aí, não é? Com esse vírus aí, que é o maldito vírus, não é? Mas, de certa forma, vem nos atender aí, a gente tomar bastante cuidado em nossas vidas. E... Pedro Souza com nós. Obrigado, Pedrão. Agora apareceu aqui, ô Lucas. Apareceu. Oi! Oi, Pedrão. Bahia! Um grande abraço à Bahia. Tchau. Um grande beijo ao meu amigo Pedro Souza. Tá certo, Pedrão? Faz muito tempo que a gente não... É... Que a gente não se comunica aí, na verdade, porque eu não tenho feito... Não tenho feito live, não é? E... O coronavírus aí veio para... É... Aproximar mais as pessoas. Não é... Desunir na minha... Na minha concepção, ele veio unir as pessoas. E ensinar as pessoas a viver bem melhor, certo? Aqui estou muito bem. Eu espero que vocês estejam também tão bem como eu estou. Tá certo? Estou só cabeludo, porque estou esperando só acalmar para me cortar meu cabelo. Tá certo, gente? E... Quero dizer... Marca os meus 13 consertos, tá certo? É... Para quem aí vai entrar em dificuldade, ou está em dificuldade, não é? Ou pensa que vai ter dificuldade, não. Entra lá no canal. Marca os meus 13 consertos. Lá eu ensino a consertar eletrodoméstico. Ferramentas. É... Micro-onda, né? Principalmente aqui nessa época que nós estamos aqui. Estamos aqui... É... Com problema de gás, né? Estivemos aí com problema de gás. Mesmo porque o micro-onda vai acompanhar a pessoa agora no frio, não é? No mês de junho, julho. Né? Até mesmo em agosto. Então vai esfriar muito. Vocês vão precisar do micro-onda. Então... Canal do micro-onda. Somente micro-onda lá, né gente? Marca os mestres 3. Micro-onda. Vocês põem Marca os mestres 3 que já vai sair o canal. Micro-onda. Certo? Para quem deseja ter consertar seu micro-onda aí, não é? Porque... Muitas das cidades aí, né? Do nosso país, Brasil, está aí com as oficinas todas fechadas. De forma que... Para quem precisa aí, algumas orientações, algumas dicas, algumas maneiras. É muito fácil, gente. Só tem que tomar cuidado, não é? De mexer com o micro-onda para não... Para não... Receber um choque fatal, né? Porque o micro-onda é muito perigoso. Então para isso tem que estudar bastante para colocar a mão. Certo, gente? E o pulo do Marcão... Obrigado aí ao Pedro Sousa. Vamos lá aprender mais e mais. Mas... Queria que você estivesse perto de mim. Aqui, Marcão. É... Mas... Estou. Estou bem perto de você nesse momento. Certo? Tamo junto. O Pedro Sousa é lá da Bahia. Certo, gente? Para quem não sabe... Quem não sabe, né? É... É morador da Bahia. Então a gente... É... Tem bastante... É... Contato, não é? Bastante amizade aí. É... Com o Pedro Sousa. O Pedro Sousa tem um canal. Tá certo, gente? Onde você encontrar ele aí... Essa carinha bonita aí. Ele está ali. Olha isso aí. É um negócio que vem cá. Refúgio mental. Aí parece uma... Uma mensagem vai embora, né? Alagoinhas... Bahia com nós. Obrigado. Obrigado, Pedrão. É... Tudo na vida... É... Depende de você. Único... Exclusivamente... De você que depende de você aprender qualquer coisa. Certo, gente? Então... Se o outro ser humano faz... Nós também temos condições de fazer. Nem que demore. Tá certo? Nem que demore... É... Para a gente conseguir fazer... Aquilo tudo que a gente quer... Vamos conseguir. Às vezes muito fácil. Às vezes com bastante sacrifício. Mas todos aqueles que querem aprender alguma coisa... Conseguem. Tá certo? Tem o meu gerro aqui. É... Canal... Marcos Mestre 8. É... Põe aí. Não sei se vai sair já o... O canal inteiro, né? É... Vai sair o canal no caso. Marcos Mestre 8. É... Não é micro. É o seu canal, pô. É... 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 Lucas Aprendiz. É... Eu tô aqui tentando me lembrar aqui o canal... Eu fiz para ele, né? Até ontem tava com 79 casos confirmados. Puxa vida. Tá terrível, né gente? Mas... É... A verdade é pura, não é? Temos que nos cuidar. Tá certo, gente? Peço a todos. Eu tô sem máscara aqui, ó. Tenho várias máscaras aqui, na verdade. Né? Várias máscaras. Ó. Vou mostrar aqui... Para que o povo possa... É... É... Ó. Tá vendo, gente? Eu tenho uma aqui, ó. Tem outra aqui, ó. Tá vendo? Tem outra aqui. Tá vendo, gente? Tem outra aqui. Quer ver? Vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Eu posso até por essa aqui. Tem outra no carro, né? Tem outra no carro. Tem... Acho que umas três no carro. Ó. Certo, gente? Então, quero pedir a vocês aí. Se cuidem, gente. Se cuidem. Porque, de repente, vocês não conseguem... É... Proteger sua família. Eu vou tirar aqui só pra falar, né, gente? Eu vou tirar aqui. Tá certo? É tirar assim. Você viu, ó. Ó. Tá vendo, ó. A máscara. Deixa eu tirar esse óculos aqui. Pera aí. Ó. Pra quem não... Não sabe, né? Ó. Tá vendo? A máscara tira por aqui, ó. Tá vendo, gente? Pega-se ela aqui. E coloca assim. Eu coloco num saquinho, né, ó. Tá? Eu coloco num saquinho. Beleza? Aí vocês podem pôr num... Um saquinho de papel. Como vocês queiram. Tá certo, gente? Não esqueça. Use a máscara. Porque a máscara vai proteger vocês. É de receber. Certo? De receber. Das pessoas que, de repente, você está até passando por ela. E ela vira pra você pra dar um bom dia. Ou perguntar alguma coisa. E vocês estão despotegidos pela máscara. Vocês podem estar recebendo. Esse retorno aí, ó. Vou ali, mas retorno. Tô fazendo a do delivery pizza. Tá certo. Tem que trabalhar, gente. Tem que trabalhar. Se não trabalhar, não tem como ganhar dinheiro. Certo? Então, use a máscara. Tá certo, gente? Procura manter a distância. Eu vou ao banco. Eu vou ao mercado. Tá certo, gente? Eu evito de... Ir ao comércio. Tá certo, gente? Eu evito. Tá? Mas eu vou. Eu vou porque eu acho assim. Nós não temos que ficar preso a nada. Temos que ser livre. Então, se outro ser humano vai... Ao mercado. Vai ao banco. Vai a isso. Vai aquilo. Tanto faz o idoso, como o novo. E dá um like, gente. Dá um like aí, pelo menos, para ajudar o Marcos Mestre. Você aí, por favor. Aperta aí. Bom. Então, a vida é o que é mais importante para nós nesse momento. Certo, gente? Não há dinheiro que pague a vida. Não há dinheiro que pague a doença. Mesmo porque você pegando esse malefício, não é? Às vezes pode pensar. Não, eu vou pegar uma vez. Depois eu não vou pegar mais. E aí eu estou livre disso tudo. Não. Não é assim. Ninguém sabe o dia de amanhã, não é? Então, o melhor de tudo é evitar de pegar. Certo, gente? Então, procura abraçar as pessoas que você gosta. Aquelas pessoas que estão dentro da sua casa. Aqueles parentes que você sabe que estão realmente se protegendo. Tá certo, gente? E tomar o máximo cuidado para que possa estar aqui comigo falando amanhã ou depois. Certo, gente? Beleza? Aqui em casa ninguém pegou. Graças a Deus. Minha família inteira está em leso. Mas ninguém conseguiu, sabe, ficar passando para nós, não é? Porque, na verdade, o grande perigo do contágio é você pegar aí e passar para os seus familiares. Esse que é o grande problema. Porque aí vai pegando. E você, se não pega, vai pegar na sua mãe, no seu pai, na sua irmãzinha, no cachorro, no gato. E você vai espalhando. Tá certo, gente? Então, procura aí usar o álcool gel, né? Eu tenho álcool gel aqui também, ó. Aqui, ó. Mostrar para vocês. Eu sempre fiz obra, quem me conhece. Tá certo? Eu sempre fui meu besta, né? De usar os IPI que a Constituição Civil exige. Tá certo? Mas esse IPI aqui você não pode esquecer. Tá certo, senhor? O álcool gel, a máscara. Tá certo? A máscara. Não pode esquecer de usá-lo. Para chegar próximo de uma pessoa estranha. Tá certo, gente? Isso não quer dizer que você não pode abraçar seu gato. Não pode abraçar sua mãe. A minha mãe, por exemplo, tá lá em Caragó. Vai lá, tá de quarentena desde que começou esse bate-fundo aí. Tá lá presa até hoje. Quer dizer, se eu for lá, vamos dizer assim, Caragó, Tatuba. Eu tô aqui em São Paulo. Acabei de falar com ela agora, certo? Por exemplo, se eu for lá ver minha mãe, eu vou... Eu tenho que abraçar ela, moço. Eu tenho que abraçar a moça. Tá certo? Porque minha mãe está livre do vírus. Porque ela está realmente se precavendo de qualquer contaminação. Ela não sai da casa mais por nada. Tá certo? Até então, meu cunhado Helder. Tá certo? Obrigado, meu cunhado Helder aí, que está cuidando da minha mãezinha, né? Da minha irmã e de tudo mais. Beleza? Mensagem de voz. Olha, ele já entrou a Marisa aqui, eu acho que ela deve estar me vendo. Então, o que eu quero dizer? Então, eu posso sim abraçar minha mãe, abraçar minha irmã, abraçar meu cunhado. Porque eu sei que realmente eles estão ali se cuidando. Tá certo, gente? Então, nada vai me proibir de eu estar levando uma vida normal com as pessoas que estão também levando uma vida normal e se protegendo, que é o mais importante em nossas vidas. Tá certo, gente? Então, cada um faz sua proteção, cada um se livra desse mal, cada um fica dessa maneira, né? É muito constrangido de estar aí evitando o próprio vizinho, o próprio aquele amigo que a gente estava junto conversando, tomando café junto, não é? Mas há uma limitação de você escolher as pessoas que você pode abraçar. Pode abraçar sim, claro que pode. Deve abraçar, né? Deve abraçar mesmo. Tá certo, gente? Faz tempo que eu não faço live, né? Muito obrigado. Que Deus abençoe todos aqueles e aquelas que acompanham os meus canais, não é? Tô até chorando aqui de emoção. Quero informar, não é? Que meu zap está aí, tá? Hoje é dia 30, né? 30 de maio, mês das noivas. Tá certo? Vamos entrar agora no mês dos namorados e namoradas. Tá certo? E é o primeiro celular que eu tenho, que eu comprei e formalizando o meu zap, tá certo, gente? Quem quiser alguma informação e passar alguma coisa para mim no meu zap, pode usá-lo. Que eu vou estar atendendo na medida do possível, tá certo? Porque eu sei que muita da gente que já pediram o meu zap e eu informei, né? Assisti mais tarde. Aparece um bocado de mensagem aqui, hein? Mas tô fazendo um delivery, pizzaria. Obrigado, Pedro Sousa. Tá falando de Pedro Sousa? Pedro Sousa, a gente se conhece aí há uns par de meses atrás, não é? E quero dizer, e ele aprendeu, né? Vamos dizer assim, não é que aprendeu. Deu um princípio de uma nova carreira, porque na verdade a gente morre aprendendo. Ou morre querendo saber mais. Ou morre aprimorando o que sabemos, tá certo? E o Pedro Sousa, lá na Bahia, ele estava, não sei se já montou, se não montou, se desmontou. Que faz já uns dias que eu não falo com ele, ou até um mês ou mais, não é? Com Pedro Sousa. Então, ele pegou, esteve com vontade de montar a oficina que nem eu. E aprendeu a consertar panelas de pressão. Panelas de pressão e panelas comum. E lá na Bahia, né? Ele, por várias vezes, ele já foi abrindo uma coisa, abrindo outra. E consertando lá para o bairro dele, lá na Bahia. A Lagoinhas, né? Lá na Bahia. Beleza? Beleza, Pedro Sousa? Então, de forma que o Pedro Sousa, ele falou que agora está fazendo delivery, entregando pizza, né? Por quê? Porque não está podendo abrir. É comércio. Não é comércio lá na Bahia, no momento. Então, ele provavelmente, não sei, mas provavelmente, é quase certo, que ele está com a sua oficina fechada lá, por não poder trabalhar. Beleza, gente? Bom, então, baixa a bateria. 15, 15, vai acabar, né? Eu vou ter que sair fora. Bom, gente. Só vim aqui para informar para vocês que eu tenho um zap agora. Estou vivo, bem vivo, tá certo? Esse canal, Marcos Mestre 1, pulo do Marcão. Eu estou reativando, que eu tenho mais de 12 mil vídeos, se eu não me engano, nesse canal. Só nesse canal eu tenho mais de 12 mil vídeos, né? Então, eu estou pegando lá os vídeos que estão lá no fundão guardado, lá no fundão que, né? É muito vídeo. Então, eu estou reeditando ele e passando para vocês uma nova informação dos vídeos que eu fiz antigamente. Certo, gente? Como vocês sabem, é corção civil, eu dei uma parada, né? Já fazem mais de dois anos que eu parei com corção civil, mas estou aí mandando para vocês aí as coisas antigas que eu fiz. Tá certo, gente? Pedro Sousa, obrigado, Pedrão. Tamo junto, tamo junto sempre. E vem vendo nossos canais aí, são 16 canais. Canal 1, Marcos Mestre 1, pulo do Marcão. Canal 2, Marcos Mestre 2, passo a passo. Canal 3, Marcos Mestre 3, micro-onda. Canal 4, ficará o legado. Canal 13, Marcos Mestre 13, conserto. Canal 16, Marcos Mestre 16, ferramentas. E aí vai, né? Só um monte de canais. Vocês vão achando todos os canais. Só para o Marcos Mestre, de 1 a 16, que vocês vão encontrar todos os canais. Beleza, gente? Eu vou ficar por aqui e eu espero fazer muita live para vocês agora, porque agora eu estou com o celular, beleza? Como eu já disse, né? Meu celular era muito antiguinho, né? Tem uma televisãozinha e tal, mas não tem zap, não tem nada. Então eu nunca pude comunicar pelo zap com ninguém. Agora vamos ver aí o que acontece e que eu consigo conversar com vocês aí pelo meu zap. Beleza? Fique com Deus e obrigado aí por me ver e eu estou bem vivo e vamos que vamos. Que é prazer, gente. Obrigado aos meus amigos da Constituição Civil e a todos os meus parentes que vão me ver aí, tá certo? Estou aqui vivo e bom para prosseguir uma vida bem mais legal. Obrigado. Vou colocar o X, né? Ai, 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 ai. Aqui o Lucas aqui, o meu Gê, que está comigo aqui, ó. Certo? Dá um alô aí. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado. Aonde quer apiar com o negócio aqui? Aqui. O X, né? Aqui. Sim. Obrigado.